Olá pessoal, o meu nome é Giovanni Dalmas e eu sou produtor musical aqui no RGA Studio. Nós somos especializados na gravação de jingles e por isso nós resolvemos gravar alguns vídeos sobre o assunto. E no vídeo de hoje nós vamos relacionar 7 motivos para você fazer um jingle para a sua empresa. Afinal, não é à toa que algumas empresas de sucesso como Coca-Cola, McDonald's, entre tantas outras, utilizam jingles na divulgação dos seus produtos. Nós já fizemos alguns outros vídeos sobre o assunto, quem quiser conferir pode acessar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo e no nosso canal também. Vamos lá então. 7 motivos para você fazer um jingle para a sua empresa. O primeiro motivo é porque é um diferencial. É natural que nós, seres humanos, tenhamos a tendência de entender que aquilo que está em evidência é melhor e as pessoas julgam o seu produto ou a sua empresa, a sua marca, não somente pelo que ele é, mas pela forma com que ele é visto. E isso agrega valor e credibilidade. Um jingle é um grande diferencial que deixa a sua marca em evidência, que agrega valor a seu produto, a sua marca e a sua empresa. O segundo motivo que nós separamos é a eficiência. Um jingle é muito eficiente porque as pessoas preferem ouvir uma música, um jingle no caso, do que ouvir um texto ou uma narração. Para a gente fazer um comparativo, as pessoas ligam o rádio para escutar música. E aí a gente já consegue entender o porquê o jingle tem um resultado superior, mais efetivo. A gente presta atenção nos textos, em locuções e tudo mais, mas nada se compara com o impacto que uma música dá, que deixa no inconsciente das pessoas essa informação. E quando as pessoas percebem, elas estão cantarolando o nome da sua empresa, do seu produto e muitas vezes até o seu telefone as pessoas estão cantando. Sendo assim uma forma mais rápida do cliente chegar até você. O nosso terceiro motivo é a objetividade. O jingle é muito objetivo. Ele consegue transmitir uma mensagem de forma rápida, direta, eficaz e sem enrolar, sem usar muitas palavras. Assim fica mais fácil para as pessoas entenderem essa mensagem. Você pode focar essa mensagem em várias coisas. Entre elas, dizer, por exemplo, que a sua empresa tem o melhor preço do mercado, que o seu prazo é super rápido para entregar, que você tem um bom atendimento. Vou usar exemplos também, uma pizzaria que a partir de agora está oferecendo também rodízio de pizza. Ou uma empresa que não atendia aos sábados e agora está atendendo aos sábados. Enfim, essas informações podem ser inclusas no jingle. Além disso, de enviar essa mensagem objetiva, ele envia essa mensagem para o cliente de uma forma contagiante. Afinal, é uma música. E demonstra para o cliente o quanto você está preocupado em levar até ele um conteúdo de marketing de qualidade, diferenciado. Mostra para o seu cliente que você tem essa preocupação com ele. Então, além de ser objetivo, tem esse diferencial. O nosso quarto item da nossa lista de set é a memória. Porque ao fazer um jingle, a sua marca fica mais tempo na memória dos clientes. Quando ele precisar do seu produto ou do seu serviço, que é lógico que não é só você que oferece, você tem concorrência, você tem uma grande vantagem sobre o seu concorrente porque a sua marca vai ter uma maior probabilidade de ser lembrada, né? Porque ela está na cabeça das pessoas. E como é bom a gente ser o primeiro a ser lembrado quando um cliente precisa contratar o nosso serviço ou optar por ligar para uma entrega de gás, uma pizzaria, uma assistência técnica ou na hora de escolher o supermercado e saber onde tem o maior desconto, sabe? Então, isso é muito importante, né? E isso o jingle faz muito bem com que as pessoas lembrem da sua empresa e o melhor de tudo, que lembrem de você, por você ser uma música, né? De uma forma muito positiva. O nosso quinto motivo é a versatilidade, né? Um jingle, ele é muito versátil e quem é empresário, quem é empreendedor sabe que hoje nós não podemos chegar até o nosso cliente de uma forma só. Nós temos que ter um leque, né? Uma gama de meios de chegar até o nosso cliente, de conseguir atrair os nossos clientes. E um jingle, por ser versátil, ele consegue abranger várias formas de chegar ao cliente divulgando em rádio, com carro de som na rua, na porta de loja, na internet, em eventos, na confecção de vídeos que está cada vez mais sendo usado, né? E entre outros. E o mesmo jingle, o mesmo jingle que você produz uma vez, você pode usar ele sem limites pelo tempo que você quiser. Não tem uma mensalidade que você paga. E além de você poder disponibilizar ele, utilizar ele como um coringa em várias plataformas. Vamos partir agora para o nosso sexto motivo, nosso sexto item da lista, que é o dinamismo. O jingle, ele tem algumas vantagens sobre, por exemplo, os materiais impressos, né? O jornal, flyers e tudo mais. Que quando você imprime uma tiragem disso, você não tem como alterar, né? Não tem como voltar atrás, não tem como corrigir. E além de que tem um certo prazo de validade, né? Depois isso vai parar no lixo ou perde a visibilidade, né? Eu não estou dizendo que você não deva investir em outras ferramentas de marketing. Mas o jingle, ele tem essas vantagens que ele pode ser alterado com facilidade. Vou usar alguns exemplos que acontecem aqui. Um cliente que altera o número de telefone ou altera o endereço, né? A gente pode alterar o jingle só essa parte do jingle. E isso com um custo muito reduzido. Outras situações em que o pessoal costuma alterar é quando em datas comemorativas, né? Por exemplo, dia das mães, natal, páscoa, dia das crianças, você pode deixar o jingle como está e incluir numa locução no final, por exemplo, né? Ou no meio, algumas informações de uma promoção de dia das crianças, por exemplo. Consegue reajustar ele futuramente, reajustar. E por fim, o nosso sétimo, né? Que não é o último, né? Porque tem vários benefícios, né? Vários motivos para você fazer o jingle. Nesse vídeo a gente separou sete, né? É o que o empresário quer escutar, o que você quer escutar, né? Você que está pensando em fazer o jingle. Porque fazer o jingle, ele é rápido, é fácil e é barato, né? Além de barato, né? Você só paga uma vez. Você pode utilizá-lo depois, quantas vezes você quiser. Você não precisa entender de música. Você não precisa... Quem quiser, claro, pode mandar algum material. Mas normalmente os clientes mandam para nós as suas ideias, as informações da empresa. Inclusive, nós temos um briefing para isso, né? E nós criamos uma amostra para você escutar e analisar. Depois dessa análise, a gente vai ajustando conforme você quer até o jingle ficar pronto. E é muito rápido para fazer. Para você ter uma ideia, o nosso prazo aqui vai de um a três dias. Normalmente. E você não se preocupa com nada, né? Nós criamos tudo para você. Desde o conceito, pesquisa de mercado, criação da letra, do texto, né? As rimas e a produção musical. Então, é fácil, é rápido e é muito barato. O nosso vídeo chegou ao final, né? Eu quero agradecer você por assistir. Quero pedir também quem tem interesse em se inscrever no nosso canal aí para acompanhar o nosso trabalho. E quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou quiser fazer um jingle também, os comentários ali estão abertos. E também tem os nossos canais aí, o nosso site, os nossos e-mails e tudo mais. Pode entrar em contato com a gente que vai ser um prazer. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma